O que é o filme? O que é o filme? Estão os caras atrás de mim. Eu só vou me esconder e vou embora. Meu nome é João. Eu queria que você contasse sobre o que é o filme. E sobre o que ele é pra você também. Sobre o que é e sobre pra você. Pra mim é um filme que fala sobre o mito do brasileiro, né? A história de um de um brasileiro que construiu São Paulo, Brasília, né? Que saiu do Nordeste. É um pouco da gente se vendo de novo, né? É um pouco a gente se revisitando, né? Quem são essas pessoas e onde elas estão hoje? E a história é baseada na história de uma música do Renato Russo que fala também de Brasília, que tem amor, que tem aventura, que tem preconceito e discriminação. Fala um pouco da gente como brasileiro, né? Sucinto é isso. Você era fã da música? É uma música que te toca? Qual é a sua história? Porque todo mundo tem uma. Tem uma história com a música, né? É uma história que me toca assim. Eu ouço Renato Russo desde a minha adolescência e acho que todo adolescente tem nesse momento de descoberta pessoal da tua relação com o mundo o Renato Russo como uma válvula de escape, né? É alguém que grita naquelas letras um pouco do que você queria gritar. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda O que aconteceu? Melhor você ir embora Eu nessa idade também tinha uma namorada um pouco mais velha do que eu então a história ficou um pouco Eduardo e Mônica mas ela cantava o Faroeste Caboclo e no finalzinho da música a volta da Maria Lúcia com o Enxerter 22 sempre foi um lugar que me mexia emocionalmente me lembro de pedir pra ela cantar não, canta só aquela parte pra mim porque eu acho que é uma parte que me deixa emocionado E no filme também, né? Essa cena é fortíssima É fortíssima no fundo mas pra mim eu tenho uma outra sensação vendo o filme e num instante também fazendo não tão emotiva mas de um suspense de uma tensão, né? A volta dela no filme tem uma tensão pra quem tá assistindo, né? Porque eles estavam separados parece que é a volta dela mas não tá tudo bem, né? Ele na hora não demonstra que ama então tem aquela situação ali tem aquela tensãozinha E pra você fazer esse filme teve um sentimento de responsabilidade assim já que é uma música tão famosa Com as expectativas, né? Sempre tem um pouco da responsabilidade mas eu quis atingir a essência da música que eu acho que essa é uma boa maneira porque eu não quero conseguir suprir as expectativas de todo mundo, né? Todo mundo tem uma história mas o que é que une a história de todo mundo, né? Qual é o cerne dessa história, né? Dessa questão Aí eu acho que atingindo isso aí a gente consegue suprir um pouquinho de todo mundo Era uma equipe de muitos fãs, né? De verdade do Renato Então eu brinquei e catei um pouquinho nessas pessoas todas que estavam ao redor e dentro de mim também O que é que essa música representava, né? Qual a história dela pra mim? Eu sei que o nome é Faroeste mas eu acho que esse também é um filme de amor, não é? Eu acho que tem muito amor ali, né? Sim Os Faroestes clássicos também tem amor, né? Sempre tem o personagem também da mocinha, né? É uma história de amor também como uma história de vingança, de luta de tentativa de ascensão social, né? Trata de muitas questões Ainda bem, né? Porque é um filme que você pode se identificar com várias coisas, né? Não abre só uma discussão não tem só uma verdade, né? Aponta para vários lados e você que vai assistir vai descobrir o que mais te toca, né? Música 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 Música